Juntos, mais uma vez, para seguir com os nossos estudos da obra de André Luiz, Atingimos Evolução em Dois Mundos, livro técnico que vem nos dar os parâmetros de todos os anteriores já estudados. Hoje vamos aprender sobre alma e corpo. Aclarando os problemas complexos da alienação mental na maioria dos espíritos desencarnados, pelo menos durante algum tempo além da morte, vale comentar ainda que superficialmente alguns dos experimentos efetuados pela ciência terrestre nos mecanismos nervosos para que possamos ajuizar da importância da harmonia entre a mente e seu veículo fisio-psicosomático no plano físico ou extrafísico. Assemelhando-se no conjunto ao musicista e seu instrumento, alma e corpo, hão de conjugar-se profundamente um com o outro para a execução do trabalho que a vida lhes reserva. E sabendo-se que a alma é direção e o corpo obediência, É da lei divina que o homem recebeu em si mesmo o fruto da plantação que realizou, visto que os órgãos de sua manifestação recolhem as maiores concessões do Criador para que efetive o seu aperfeiçoamento na criação. Assim sendo, de seu próprio comportamento, retira nos vastos setores em que se processa a evolução o bem ou o mal que lançando ao caminho está impondo a si mesmo. Seção da medula Através de experimentação positiva, conhece a ciência de hoje a inalienável correlação entre o cérebro e todas as províncias celulares do mundo corpóreo. Tomando, pois, em nossas anotações o sistema cerebral por gabinete administrativo da mente, reconhecemos sempre que a conduta do corpo físico está invariavelmente condicionada à conduta do corpo espiritual, como a orientação do corpo espiritual está submetida ao governo de nossa vontade. Sabemos, assim, que depois de sessionada a medula de um paciente, se observa de imediato a insensibilidade completa, o relaxamento muscular, a paralisia e a eliminação dos reflexos somáticos e viscerais em todas as partes que recebem os nervos nascidos abaixo do ponto em que se verificou o prejuízo. A insensibilidade e a paralisia são decisivas porquanto procedem da seção dos feixes ascendentes e do feixe piramidal, ou seja, do desligamento das regiões do corpo espiritual correspondente nos tecidos orgânicos e no cérebro, qual se desse a retirada da força elétrica de determinado setor num campo extenso de ação. Semelhante desligamento, porém, não se verifica de todo o que acarretaria quando em níveis altos, irreversivelmente, o processo liberatório da alma com que a desencarnação, juntos, fluídicas, sutis, permanecem ativas entre as células dos implementos físicos e espirituais, como recursos fisio-psicosomáticos em ajustes possíveis de emergência. Em razão disso, não obstante, a insensibilidade a que nos reportamos, comparável ao silêncio orgânico, deixado pela execução de uma neurotomia. Muitos pacientes se queixam de dor nas zonas localizadas, abaixo do nível em que se expressou o corte. Penomeno esse perfeitamente atribuível ao contato das células do corpo espiritual com as fibras aferentes que vibram na cadeia simpática, penetrando a medula acima do ponto molestado. Existe o corpo espiritual, não é mesmo? Recuperação dos reflexos Devido ainda a esse reajustamento organizado instintivamente entre a alma e o corpo, os reflexos são gradativamente recuperados. Em condições muito especiais de equilíbrio fisiopsicosomático do enfermo, os reflexos superficiais ressurgem quase sempre em 24 horas, depois do insulto sofrido, embora os reflexos anal e cremasteriano jamais se percam. Insulto esse em que o sinal de Babinski, ou extensão dos pedartículos, principalmente do primeiro, não raro acompanhada por determinado grau de contração dos músculos do joelho, denuncia a violação do feixe piramidal, equivalente à ruptura de ligação das células do corpo espiritual nos implementos nervosos da veste física, assemelhando-se ao curto-circuito da energia elétrica, nos condutores ininterruptos que lhe atendem a necessária circulação. Na generalidade dos casos, porém, os reflexos em pacientes dessa espécie apenas reaparecem com mais vagar no curso de semanas, tempo indispensável para que as células do corpo espiritual, vencendo as resistências do corpo físico, a eles se reimponham o quanto possível. Importância da encefalização Sabemos igualmente que a depressão, em estudo, é tanto mais perdurável, quanto mais complexa a encefalização do animal. Nos batráquios, os reflexos desaparecem apenas por alguns minutos. No gato, a diminuição da atividade vital é maior. No cão, ainda mais. No chifanzé, o refazimento pede vários dias. E na criatura humana, a restauração dos reflexos requeridos exige mais tempo, como, por exemplo, o reflexo da extensão cruzada, cuja recuperação reclama seis semanas, aproximadamente, após o trauma espinhal. Nos estudos de Sheik e Sherrington, avaliamos com mais nitidez a extensão da ocorrência entre os setores do corpo espiritual e do corpo físico, mediante a sessão completa da medula espinhal, realizada ao nível dos segmentos lombares, pela qual vejamos. Vemos o cão experimentando com a medula dorsal sessionada, acusando paraplegia e alterações sensitivas consequentes abaixo da região prejudicada, assim como numa extensão epástica dos membros anteriores, devido à ausência da inibição oriunda dos membros posteriores. Inibição, o que normalmente neutralizaria os impulsos do sistema labirinto cerebelar. É que o corpo espiritual preside no campo físico a todas as atividades nervosas, resultantes da entrosagem das sinergias funcionais diversas. Nisso temos estrita conta dos reflexos, cuja complexidade cresce invariavelmente na medida em que solicitam o concurso de maior campo dos neurônios. Internunciais, para que se efetuem, qual pianista, requisitando o maior número de escalas de tons, semitons, para elevar-se à simplicidade, à suntuosidade na expansão da melodia. Descorticação animal. Desse modo, compreendendo-se que a integração mente-corpo é cada vez mais importante, à medida que se dilatam os valores da encefalização, reconhecemos que a integração cotical é sempre mais expressiva, quanto mais amplo se faz o desenvolvimento do sistema nervoso. Na pauta de semelhante realidade, a descortização em batráquios e peixes não interfere nos reflexos e na pontilidade. Nas aves, modificações emergem inequívocas, porquanto apenas consegue voos fragmentários na luz, permanecendo em prostração quando na obscuridade. O cão, que sofre a ablação do córtex, segundo já demonstrou Gortz, no século XIX, pode viver além de um ano, com motilidade reflexa normal, aparente, efetuando os movimentos próprios, com relativa correção, todavia já exinerte, quando lhe falta incentivo, a ação. E, se esse incentivo aparece, coloca-se em movimento exagerado, ignora como se defender até que se veja positivamente atacado, não se decide a buscar alimento, recebendo a ração que lhe administre, e, embora as funções viscerais prossigam sem maiores alterações, não reconhece as pessoas, baldo de memória, revelando a disjunção dos recursos fisio-psicosomáticos que lhe são peculiares, fenômeno pelo qual evidencia compreensível e aparente regressão a estágio evolutivo e inferior. Os chimpanzés, entretanto, com a encefalização mais complexa, não sobrevivem em largo tempo após a exterpação total do córtex, e quando sofrem a destruição parcial desse ou daquele elemento cortical, apresentam, como acontece na criatura humana, modificações extensas e profundas. Cabe mencionar ainda aqui a continuidade das indiscutíveis impressões das pessoas mutiladas que prosseguem sentindo integrados ao próprio corpo, esse ou aquele membro que fisicamente não mais existe. Sincronia de estímulos. Entenderemos assim facilmente que o córtex encefálico, com as suas delicadas divisões e subdivisões, governando os núcleos reguladores dos sentidos, dos movimentos, dos reflexos e de todas as manifestações nervosas da individualidade encarnada, corresponde à sede do centro cerebral do psicosoma, o corpo espiritual, no corpo físico, unida à sede do centro coronário, localizada no diencéfalo, entre os anos, ambos em perfeita sincronia de estímulos, pelos quais se manifesta o espírito em sua constituição mental, harmônica, difícil ou desequilibrada, segundo a posição em que ele mesmo valoriza, conserva, prejudica ou desordena os recursos que a lei divina lhe faculta à própria exteriorização do plano físico e no plano espiritual. E assim como dispomos no córtex de ligações energéticas da consciência para os serviços do tato, da audição, da visão, do olfato, do gosto e da memória, da fala e da escrita e de automatismos diversos, possuímos no diencéfalo, tálamo e hipotálamo, a se irradiarem para o mesencéfalo, ligações energéticas semelhantes da consciência para os serviços da mesma natureza, com acréscimos de atributos para enriquecimento e sublimação do campo sensorial, como sejam a reflexão, a atenção, a análise, o estudo, a meditação, o discernimento, a memória crítica, a compreensão, as virtudes morais e todas as fixações emotivas que nos sejam particulares. Emitindo a onda de indagação e trabalho que nos diga respeito através do centro coronário conjugado ao centro cerebral, recebêmo-la de volta em circuito de raios substanciais da nossa própria força mental, com impactos aferentes e eferentes para que a nossa consciência por si ajuize pela essência dos resultados ou reflexos de nossas próprias ações quanto ao acerto ou desacerto de nossa escolha, nessa ou naquela circunstância da vida. Não podemos esquecer que cada núcleo das ligações a que nos reportamos se subdivide em peculiaridades diversas, entendendo-se, pois, que os fenômenos de obteração suscetíveis de ocorrer em alguns dos setores corticais do corpo físico podem surgir igualmente no corpo espiritual, quando a turvação da mente é capaz de obstruir temporariamente esse ou aquele pulco energético da região de encefálica no centro coronário da entidade desencarnada. Mecanismo do monoideísmo Em vista disso, se a criatura encarnada pode cair em amnésia ou apasia pela oclusão dos núcleos da memória ou da fala, sem desequilíbrio integral da inteligência, a criatura desencarnada pode arrojar-se a frustrações semelhantes, sem perturbação total do pensamento, enquanto se lhe mantém a distonia. Segundo o critério idêntico, se a habilidade de um homem para manobrar determinado idioma pode cessar numa das subdivisões do núcleo da fala, no córtex, persistindo a habilidade de lidar com idiomas outros, assim também o núcleo da visão profunda, no centro coronário, pode sofrer disfunção específica pela qual o espírito desencarnado contemplará tão somente por tempo equivalente a conturbação que se encontra, os quadros terríficos que lhe digam respeito às culpas contraídas, sem capacidade para observar paisagens de outra espécie, escutará exclusivamente vozes acusadoras que lhe testemunhem os compromissos inconfessáveis, sem possibilidade de ouvir quaisquer outros valores sônicos, tanto quanto poderá recordar apenas acontecimentos que lhes reflitam os padecimentos morais, com absoluto ouvido de fatos outros, até mesmo aqueles que se relacionem com a sua personalidade, motivo pelo qual se fazem tão raros os processos de perfeita identificação individual, na generalidade das comunicações mediúnicas, com entidades dementadas ou sofredoras, comumente estacionárias, no monoideísmo, que se isola em tipos exclusivos de recordação ou emoção, de vez que, nessas condições, o pensamento contínuo que lhes fluida a mente em circuito viciado sobre si mesmo, age coagulando ou materializando pesadelos fantásticos em conexão com as lembranças que albergam. E esses pesadelos não são realmente meras criações abstratas, porquanto em fluxo constante, as imagens repetidas formadas pelas partículas vivas de matéria mental, se articula em quadros que obedecem também a vitalidade mais ou menos longa do pensamento, justapondo-se as criaturas desencarnadas que lhes dão a forma e que, congregando criações do mesmo teor de outros espíritos afins, estabelecem por associações espontâneas os painéis apavorantes em que a consciência culpada espia por tempo justo as consequências dos crimes a que se empenhou prejudicando a harmonia das leis divinas e conturbando concomitantemente a si mesma. Como está associado, né gente, o comportamento do físico com o comportamento do perispírito quando encarnado ou desencarnado nos processos obsessivos, porque espíritos também têm processos obsessivos como nós vimos em livros anteriores, certo? Libertação, ação e reação e outros tantos. Zonas purgatoriais. Obliterados os núcleos energéticos da alma, capazes de conduzi-la a sensações de euforia e elevação, entendimento e beleza, precipita-se a mente pelo excesso da taxa de remorso nos fulcros da memória, na dor do arrependimento a que se encarcera por automatismo conforme os princípios de responsabilidade a se lhe delinearem no ser, plasmando com seus próprios pensamentos as telas temporárias, mas por vezes de logícua duração em que contempla incessantemente por reflexão mecânica o fruto amargo de suas próprias obras até que esgote os resíduos das culpas esposadas ou receba caridosa intervenção dos agentes do amor divino que habitualmente lhe oferecem o preparo adequado para a reencarnação necessária pela qual retomará o aprendizado prático das lições em que faleu dessa forma que os suicidas com agravantes à frente do plano espiritual como também os delinquentes de variada categoria padecem por largo tempo a influência constante das afetivas criações mentais deles mesmos e elas aprisionados pela fixação monofidéica de certos núcleos do corpo espiritual em detrimento de outros que se mantêm malbaratados e oclusos e porque o pensamento é força criativa e aglutinante na criatura consciente em plena criação as imagens plasmadas pelo mal a custa de energia instancável que lhe constitui atributo inalienável e imanente servem para a transformação das paisagens regenerativas em que a alma alucinada pelos próprios remorsos é detida em sua marcha ilhando-se nas consequências dos próprios delitos em lugares que retendo a associação de centenas e milhares de transviados se transformam em verdadeiros continentes de angústia filtros de aflição de dor em que a loucura ou a crueldade julguladas pelo sofrimento que geram para si mesmas se rendem lentamente ao raciocínio equilibrado para a readmissão indispensável ao trabalho remissor Pedro Leopoldo 23 de março de 1958 tivemos aqui mais um capítulo onde a associação entre situações médicas situações impostas a um corpo físico se assemelha a situações que ocorrem no corpo perispiritual eu sinto muito não ter maior capacidade para falar sobre esses temas mas vamos procurar quem possa nos ajudar não é verdade seja como for espero vocês no nosso próximo capítulo um abraço e aí um abraço